Está no ar o Rodrigo Show, o meu programa na internet Gente, não sei, no caso aqui é uma homenagem Eu acho que eu fiquei bem, o que vocês acham? Não existiu pra mim pessoa com personalidade mais forte Porque a gente tem tudo pra ser feliz Tem tudo A gente tem que ser feliz, é uma obrigação do ser humano é ser feliz Com qualquer condição Rodrigo, querido Oi, meu Deus, que espetáculo Ai, que delícia te receber Você? Que felicidade Tudo bem? Tudo bem, não falei pra você que eu vinha Oi Oi Tudo bem Prazer estar aqui Oi, que delícia, amada Mãe Querida Mas a viagem que eu falo é viajar no seu próprio interior, tá? Não é viajar pensando o que você vai fazer na janta, nada disso Cara, eu era vidrada na Mara e na Angélica Ó, a gente vai falar dela daqui a pouco Então Ô, Rodrigo, quanto tempo você me conhece? Esse aqui quando eu começo a falar não para mais, né, gente? Você viu que se eu não me concentrasse, ia ficar olhando só pra você, né? É verdade, né? É babado Ai, que gostoso Hum, vocês estão sentindo a crocância? Fica muito, muito, muito gostoso Hoje é especial o dia da criança Esse público que eu amo muito Trabalhei durante nove anos da minha vida pra eles Hoje se comemora o dia da criança Você não vai querer perder, né? Olá, meus amores Sejam todos muito bem-vindos A no ar mais um Rodrigo Show Com o quadro Divas que Inspiram No programa de hoje nós vamos homenagear ela Que nasceu no dia 22 de junho Em Tapetim, anterior da Bahia O Rodrigo Show e o quadro Divas que Inspiram Tenho prazer e a honra de homenagear A rainha da televisão brasileira Ébica Marco Relembrar a história de Silvio Santos Vem comigo! Luciano Nasce Que história, hein, meu? Anda, Boris Linda Obrigado, viu? Gente E eu tô aqui Hugo e Tiago Que prazer Que legal te rever, mano Quanto tempo, né? E ele tá aqui comigo Tiago de Melo Querido Obrigado Estou aqui com ela Rita Cadillac Primeiro de tudo Quero agradecer O seu carinho Me receber aqui na sua casa Esperando ela estar aqui Mara, maravilha Que delícia Maravilha Porque eu não tô pra brincadeira Pra mim pau que dá em Chico Dá em Francisco Não é verdade? Como teve gente aqui no canal Reclamando Ai, porque isso já passou Porque isso já tem Gente Gente Eu já falei Não gosta? Não assiste Levanta os peitos Vai ficar todo mundo igual Jojo Tadinho Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Não Que tipo de sons você gosta de ouvir? Esse aqui, ó Falou, galera, linda Até a próxima Se Deus quiser Tchau Tchau Meu Deus Joelma, mexe assim com esse universo, mexe não, né, entende desse universo dos cabelos. Obrigado, obrigado, Nayaria. Seja uma vez, viu, não é brincadeira não. Meu, hein, agora eu tenho um recado pra vocês. A gente vai inventando, vou jogando, quando fica bom eu paro. O Rodrigo tem uma capacidade de não enxergar barreiras, de não enxergar limites. Ele só vislumbra caminhos. Era uma vez um menino que sonhava em ser estrela de televisão. Ele cresceu acreditando que a televisão era o seu mundo. E ele teve certeza que o mundo dele era a televisão. O tempo foi passando e o menino não era como as outras crianças, não corria, não brincava na rua. Confesso que, de repente, nem teve muitas amizades. Porque suas brincadeiras era brincar que, por exemplo, o sofá da sua casa era o sofá do programa da época amargo. Qualquer vidro de desodorante, escova de cabelo, uma colher de pau, na mão desse menino já virava o microfone. O espelho era a sua câmera. E ele já, muito pequenininho, já tinha o seu programa de televisão. Adorava imitar os apresentadores. Aliás, imitar foi uma coisa que ele soube muito bem. Quis o destino que, anos mais tarde, de tanto acreditar nesse sonho, nessa vontade que ele tinha dentro dele, que ele se tornou imitador de uma das grandes estrelas desse país. Graças a isso, ele percorreu e, enfim, ficou conhecido. E acho que tudo que tem hoje em dia, deve-se a isso. Eu lembro da primeira hora, do primeiro segundo que eu vi ele. A gente estava participando de uma gravação no programa. E aí a gente começou a trocar ideia, começou a conversar. Ele já começou a contar seus projetos, começou a contar da sua vida, sua história. Ele começou lá atrás, com crianças, nas escolas e tal. Cada vez que eu acordo com vida, com saúde, fazendo o que eu gosto, sorrindo, brincando, sendo feliz, não deixa de ser um samba na cara da sociedade. Não deixa de ser um samba na cara daqueles que acham que pessoas como eu não devem, não merecem ser um jornalista, um apresentador, não têm o direito. Eu sei que tem muita gente que me assiste, mas assiste porque não gosta. Ou, de repente, faz de conta que não gosta. Por isso eu quis entrar com o samba, porque eu não espero o carnaval. Eu sambo na cara da sociedade todos os dias. Por ser quem eu sou, por fazer o que eu gosto e ser feliz. Levar alegria para as pessoas, levar alegria para vocês, meus amigos que estão aqui hoje. Levar alegria para você que está aí do outro lado me assistindo. Essa é a minha missão aqui. Chega pra cá, que eu vim, que eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. É o caminho, isso aqui chegou para ficar nesse domingo e você também vai entrar. Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo de velho. É com perdação, com carinho e a gente pode fazer tudo outra vez. E essa dança vai deixar com você e com o seu coração. E essa dança vai ter вас. E é o caminho, é isso aqui mesmo. Deixa o pezinho e vai entrar. E é isso aqui. Deixa o pezinho e vai entrar. É isso aqui. É isso aqui, é isso aqui. Obrigado.